Olá, para você que é de Macaé, eu sou André Salmeida, pré-candidato a vereador nas eleições municipais de 2020. Hoje eu estou aqui em frente ao nosso canal de startup aqui de Macaé, acompanhado do Isaac. Isaac nasceu em 20 de novembro de 2003, ele tem 16 anos e apresentou um startup ao município. Primeiramente eu venho agradecer você pelo contato, eu venho acompanhando o seu projeto aí pela luta por Macaé. E o meu projeto para a educação é melhorar a produtividade dos professores, dos alunos dentro da sala de aula, mas num ambiente virtual. Esse é o lema do meu projeto, conectar a educação. Então você apresentou um projeto computacional que integrava a questão de tecnologia de educação do município. Você apresentou pela internet, foi isso? Apresentei pela internet, busquei no Instagram. Acredito que você esteja gostando da história, né? Mas entra depois nesse site e conheça a minha biografia. Eu cheguei aqui no ano 2000, como office boy, trabalhei por 5 anos como contratado da Petrobras e depois me tornei empregado da companhia. Rapidamente me tornei docente na Universidade de Petrobras, lecionando para milhares de pessoas no Brasil inteiro, até migrar para os cursos profissionalizantes daqui de Macaé. Ajudando a formação de milhares de jovens. Dá uma olhadinha lá. Então, para fazer esse ofício para a Secretaria Correlata, a gente buscar o retorno do Muzáque e deixo aberto também para todos os jovens de Macaé. Você que tem um projeto startup, você que tem apresentado algum tipo de ideia, né? De solução para a cidade, encontre com a gente nas redes sociais, mande um material para a gente, conversa com a gente, para que a gente possa buscar através de ofícios com a Secretaria o retorno para o seu trabalho. Bom, pessoal, para encerrar, eu queria deixar um recado para você que é jovem. O exemplo do Isaac é um exemplo fundamental para a nossa cidade. Isaac nos procurou com a visão de trazer melhorias, de propor soluções para a cidade, propor que a gente tenha um trabalho integrado com o nosso sistema de educação. Esse é o jovem de Macaé. O jovem de Macaé é o Isaac. É aquele que quer fazer os seus trabalhos, é aquele que quer ter um emprego digno, é aquele que quer estudar em uma boa escola, é aquele que quer ter qualidade de vida, quer ter recursos. O jovem de Macaé é como o Isaac. Então, Isaac, eu quero te parabenizar. Não é qualquer jovem que faz contato com o pré-candidato ao vereador para dizer assim, cara, eu queria que você me ajudasse a mostrar o nosso trabalho, mostrar essa ideia, a importância de uma secretaria que esteja realmente olhando para os jovens da cidade. Parabéns, parabéns mesmo. Você é um exemplo para muitos jovens, para todos os jovens da nossa cidade de Macaé, mas não somente daqui, mas de toda a nossa região dos lagos, de todo o nosso país. Tá bom? Então, vamos lá. Coração de um estudante A que se cuidar da vida A que se cuidar do mundo Tomar conta da amizade Alegria e muitos sonhos A que se cuidar do mundo E os parados no caminho A que se cuidar do mundo